Bem-vindos a mais um episódio de Para a Torre Negra. Hoje vamos falar sobre o The Drawing of the Tree, que em português se chama A Escolha dos Três, que é o segundo livro da série Torre Negra. Para quem está a fazer a leitura conjunta, o livro de Abril é o The Wasteland, em português é o Terras Devastadas, que vai ser uma leitura um bocadinho mais intensa, na medida em que este livro tem quase 600 páginas. Maravilhoso, coração maravilhoso. Este vai ser o primeiro livro desta leitura para a Torre Negra, e que é o primeiro livro, portanto, do resto da série, que eu ainda não li, portanto, eu tinha lido os dois anteriores, não é? Portanto, vamos ver como é que isto vai correr, mas isso fica tudo para o próximo episódio. Hoje vamos falar sobre o The Drawing of the Tree. Vamos continuar a aventura com o Roland para a Torre Negra, mas vamos apanhar o Roland num momento muito baixo, ou vários momentos em que ele não está muito bem, que está quase a bater a bota, mas que ele continua ali a agarrar-se à vida, como um percebes, ou uma rocha quando vem o mar, ou como uma lapa na mesma situação. No The Drawing of the Tree existem mais elementos de ficção científica e de fantasia, na medida em que vamos ter, por exemplo, portais do... Como é que eles lhes chamam? Do Midworld para o nosso mundo, ou aquilo que aparenta ser o nosso mundo, porque será que é mesmo o nosso mundo? Ou mais para a frente vamos descobrir que, se calhar, é uma versão do nosso mundo? E nós vamos conhecer duas... Duas? Três? Vamos conhecer alguns novos companheiros de viagem para... Para não... Do Roland. Para quem está a acompanhar estes vídeos, volto a avisar que daqui para a frente poderá haver spoilers, porque, pronto, lá está. Isto é mais um vídeo de discussão de propriamente uma opinião, e são pequenas coisas que eu vos quero chamar a atenção, porque eu acho que são coisas que podem ser interessantes, não só para o livro que acabámos de ler, mas também para o futuro desta nossa viagem para a Torre Negra. Eu desejei apenas... Apenas? Como se isso fosse muito mal. 4 estrelas ao livro. Já tinha sido a pontuação que eu tinha dado anteriormente. Qual é o meu problema que não... É e não é. Eu gosto das personagens, estas novas personagens, mas tenho um ligeiro problema com algumas desvios que o autor faz, é que eu vou falar um bocadinho mais para a frente. A maior parte deles são relacionados com a personagem feminina, porque eu não sei qual é... Bom, pode ser com a altura em que o autor escreveu isto, algumas das coisas que ele foi polindo ao longo dos tempos, outras não, mas... Poderá ter a ver com isso. Este livro foi publicado em 87, portanto, assim, ainda tem aqui algumas coisas que se encontram em muitos livros do autor dos anos 80, portanto. Existe uma certa evolução nos livros do Stephen King, eu tenho lido mais livros do início da carreira dele do que propriamente das coisas que ele está a escrever neste momento, ou as coisas que ele publicou nos anos já 2000, mas noto uma ligeira diferença em algumas coisas, e este note-se que foi escrito nesse período. A história começa com uma das minhas cenas preferidas, não sei porquê é uma cena horrível, mas é uma das minhas cenas preferidas, numa praia aparentemente idílica, perfeita, e depois de repente saem uns monstros do mar, mas em inglês eles escreveram como Lobstrosities. E eu dava-me sempre vontade de rei com este nome, apesar de imaginar que é extremamente... Imaginem um cranguejo, uma mistura de cranguejo, barra, lagosta, gigante, apesar-vos do nada, e... Doida chique? Do uma chum? Da da chum? Em parte é cómico, outra parte não é tão cómico quanto isso, é terrorizador, e por outro lado faz-me lembrar algumas capas de livros de ficção científica dos anos 70 ou dos anos 80, não sei, muito bem, que parecem umas criaturas gigantes e depois uma figura humana assim muito pequenininha e pronto, e agora de repente ele vai ter que lutar contra estas criaturas. Mas essa parte é um bocadinho cómica e não cómica, mas é uma das partes que mais gosto no livro, porque é uma das partes que acho mais piada no livro. Depois de toda esta situação das portas, porque ele tem que... ao longo desta praia ele vai achar três portas e em cada porta vai, supostamente, surgir um companheiro de viagem. Por exemplo, achei aleirante aquela primeira reação, a primeira vez que nós vimos o Roland em pleno terror, enquanto ele abre a porta e vê a Terra ao longe e dá um grito como se fosse uma viuda assustada. Pronto, isto tem que haver momentos cómicos. Achei aleirante essa parte. Depois ele lá começa a perceber o que é que está a acontecer. Toda a parte relacionada com o prisioneiro e com a personagem do Eddie é interessante, mas não é das minhas favoritas. parece que, por um lado, parece que estamos a ver um mau ou ligeiramente medíocre filme dos anos 80 barra 90 relacionado com um cartel de drogas. A sensação que eu tenho em relação a esta parte da história é essa. É que estou a ver um filme, é um filme em que as personagens são todas um bocado, assim, tomar um bocado sleazy, blusões de cabedal, não sei, é a sensação que eu tenho. Estamos em Nova Iorque, portanto, cinzento, metal, tudo muito metálico, tudo muito... um prédio aos altíssimos, que eu pessoalmente não acho piada nenhuma. Uma das coisas que eu acho que é bastante explorada ao longo deste livro é a obsessão que o Roland tem pelas suas armas. No livro anterior já havia algumas luzes, alguns lamirés, relacionados com isso, mas neste é ainda mais... ainda mais fulcral. Por exemplo, a única coisa que faz com que ele se levante na praia é a preocupação de ter os cartuchos da arma molhados e depois toda aquela preocupação que ele fica de... como ele fica sem os dedos, como é que ele vai conseguir voltar a usar armas na sua mão dominante, que é a mão direita. O que torna um grande momento, por exemplo, quando ele finalmente dá uma das suas armas ao Eddie. É um momento, assim, quase cerimonial, sincero, porque ele diz qualquer coisa como... we have little time and I have little liking for what I must do now. It's something I've never done before, never thought I would do. I'm getting used to doing things like that. Never done what before? What are you talking about? Eu imagino o Eddie a falar assim um bocadinho a... um mau sotaque. Não vejo Kim, mas pronto. Take this. It's no good to me now. Estou a fazer uma má leitura, mas pronto, enfim. Basicamente ele dá a arma antes daquela cena fantástica que parece mesmo a saída de um filme. Tenho a sensação que a personagem do Eddie ao longo da história vai acabar por ser um bocadinho a voz da razão do Roland, que vai chamar sempre para a atenção a muitas coisas. Mas que por outro lado muitas vezes também vai ser uma personagem que vai procurar... Vai ser uma espécie... Por exemplo, aquilo que eu escrevi nas minhas notas. Que ele vai se comportar como se fosse um bobo. Um bobo numa corte normalmente usa a parte cómica para dizer as verdades. E às vezes era uma maneira dos reis ou quem estava no poder ouvir algumas verdades que de outra maneira não haveria, não é? Como por exemplo mais para frente já depois de eu estarem o Eddie e o Roland estarem na praia o Eddie diz para o para o Roland Isn't that pretty much? Isn't that pretty close to the truth? Quando a gente ler aquilo que não está lá. Acho que isto escreve bem a relação que estes dois vão continuar a ter ao longo do resto dos livros. E finalmente chegamos. The Lady of the Shadows. Em que vamos conhecer Odetta e Adetta. E o meu grande problema com este livro talvez seja para já na descrição da personagem. Ou na dualidade da personagem. Eu não me importo que exista a dualidade na personagem. Mas algumas das descrições acho completamente desnecessárias. Como por exemplo há uma altura em que... Há uma altura que são quase três páginas. Em que ele está a descrever o comportamento da Odetta. Que tem sexo com estranhos e que se masturba. E o HECU PARTY. O que é que isso interessa para a história? O que é que isso tem a ver com o resto? São três páginas completamente desnecessárias. Que só dá vontade de dizer WTF? Stephen King. What the fuck? O que é isto? Qual é a necessidade disto? O que é que isto acrescenta? Aliás, eu tenho várias anotações ao longo do livro. Em que sou eu quase com vontade de perguntar. Para que é que é esta merda? Para que é isto? A história é interessante. Sim, mas há algumas coisas que não... Isto não tem a ver com... Quer dizer, pode haver sexo nos livros, sem problema nenhum. Mas quando não serve para nada, literalmente nada, não acrescenta nada às personagens. Nem está a descrever as personagens, nem nada que se pareça. Ou nem está a demonstrar algum caráter que elas tenham. Está só apenas... Parece que o autor passou-se e se eu lhe falasse sobre sexo, então olha, vamos falar sobre isto. Ou então também tem a ver com uma outra sensação que... Eu já tive em vários livros do autor. Que tem a ver com a mania que muitas pessoas têm relacionadas com pessoas que têm problemas mentais ou que têm... Que, pronto, a pessoa que tem problemas mentais é, pronto, ou é obcecado com sexo, ou é deprovado. E uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Ou seja, e talvez seja esta parte, que eu não gosto tanto na descrição, da Deta. E depois temos do outro lado a Odessa, que é uma figura completamente, quase angelical. Elas podiam ter mesmo esta dicotomia, mas não precisava, se calhar, de estar explorada desta maneira. Enfim. O que é que vocês acham? Eu vou que algumas coisas que eu me senti um bocado desconfortável. E quase que posso afirmar que foi aquilo que me deixou desconfortável. A última vez que tinha relido este livro, e por isso mesmo não avancei logo para o próximo. E desta vez aconteceu a mesma coisa. Porque a parte... A outra parte de... Pronto, de ela ter duas personalidades. A Deta e a Odetta. Elas serem completamente diferentes. Essa parte foi tudo bem. Mas depois há ali pequenas... Pequenas escolhas que o autor fez na história que... Eu tenho que fechar os olhos e seguir em frente. Pronto, a parte da história. Foi uma parte que eu demorei mais a ler. Foi exatamente a parte entre a Odetta e a Odetta. Até que finalmente... Depois há aqui algumas coisas que também são um bocado estranhas. Por exemplo, o Eddie rapidamente fica apaixonado pela Odetta... Mas é rápido? Eu sei que eles estão... Basicamente numa situação de sobrevivência. Situação extrema. Numa praia. Mas... Mas é rápido? Talvez sim, talvez não. Depois, mais uma vez, temos mais uma situação em que o Roland mostra a sua obsessão pelas armas. O facto do Eddie ter deixado a arma com a Odetta para ela se proteger. Porque ela, coitadinha, tinha que ser... Pronto, sozinha não conseguia sobreviver. Então, tinha que ficar com a arma. E toda a situação que vai resultar disso. Que não é mau. Aliás, se não fosse assim, a história de uma não dava para a frente. Não é? E finalmente, o penúltimo capítulo. O The Pusher. O Jack Mort é... Quase o típico vilão que muitas vezes aparece. O típico bully que aparece em alguns histórios do Stephen King. Achei interessante, apesar de ser clichê, mas pronto. Eu aceito. O facto do Mort estar relacionado com a vida da Odetta e com a vida do Jake. Está tudo relacionado umas coisas com as outras. Nós é que ainda não sabemos. E também gosto muito... Essa é uma das cenas que eu gosto bastante também no livro. Todo aquele esquema que o Roland faz para conseguir ter munição para a sua arma. Arranjar duas armas para os seus novos gunslingers. Depois de toda aquela cena da farmácia. Finalmente, uma cena de ação. Depois de uma parte bastante... Em que nós estamos ali em um impasse. E eu gostei bastante dessa cena de ação. Gosto também da parte em que finalmente existe um... Odetta e Detta. Não deixam de existir. Mas agora são três. E nós quando vamos conhecer uma nova personagem que é a Susana Dean. Que é Odetta, Detta e Susana. E gostei muito do final do livro. Mais uma vez termina com uma conversa entre o Eddie e o Roland. E o facto de o Roland estar disposto a sacrificar tudo e todos pelo seu objetivo de chegar à torre. Tenho a sensação que tenho menos coisas a dizer neste livro do que no anterior. Não sei, vamos esperar. O que é que vocês acharam do livro? Gostaram destas novas personagens que foram introduzidas do Eddie e da Odetta, ou neste caso da Susana? Estão entusiasmados para continuar a ler. Se houve alguma destas coisas que eu falei que vos tenho incomodado ou passou-vos ao lado, digam-me tudo nos comentários. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.